Olá, meninas e meninos! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito prazer! Meu nome é Poliana Formoso e se você entrou aqui porque você quer aprender a fazer laços infantis, você está no lugar certo! Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de todas as notificações pra você receber a notificação sempre quando eu postar uma aula nova. E pra você que já é minha aluna aqui no canal, bem-vinda novamente pra mais um passo a passo abençoado, que é desse parzinho lindo! Olha que lacinho fofo, gente! Muito lindo, né? Eu espero que você se apaixone assim tanto quanto eu. Não esquece de deixar o like, fica no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe e partiu pro passo a passo. Então, pra gente fazer esse lacinho, a gente vai precisar de fita de gorgurão número 9, que é a fita de 38 milímetros, tá? A gente vai precisar de dois pedaços com 23 centímetros, dois pedaços com 9,5 centímetros, dois pedaços com 7,5 centímetros e dois pedaços com 6 centímetros, tá? Essas são as medidas que a gente vai precisar. Todas as medidas estão na descrição do vídeo, juntamente com o link de onde vocês podem comprar os materiais usados aqui no vídeo. Então, vamos lá! Fica no vídeo completo pra você não perder nenhum detalhe. Vamos pegar a nossa fitinha de 23 centímetros e vamos marcar aqui a pontinha, ó. Marquei, tá vendo? Vou pegar umazinha com 6 centímetros e vou marcar também, ó. Vou unir essas duas e vou colocar um alfinete. Esse lacinho já tem aqui no canal, só que ele tem um algo mais, que é o gravatinha por cima, tá bom? Então, vamos lá! Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, ó, rentezinho aqui, a fitinha número de 6 centímetros, ó. Tá vendo? E vira pra cá novamente. Dessa forma, ó. Vem com ela pra trás e posiciona aqui. Pega um biquinho de pato e segura, ó. Tá vendo? Faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Dobro pra baixo, viro pra frente e agora eu viro pra trás. Ó, não tem importância sobrar esse pedacinho, faz parte, tá? Ó. Segurei. Ficou assim, ó. O laço docinho que a gente tá fazendo. Agora, você vai pegar um pedaço com nove e meio. Vem aqui, marca, ó, dá uma seladinha, que eu não selei. vai pegar essa marcação e vai colocar juntinho do alfinete, ó. Aí, você pode tirar o alfinete e colocar pra segurar. Ó. Vem com ela pra trás. Poli sobrou, não tem importância. Depois, você corta. Pode até cortar agora. Deixa eu cortar de uma vez. ó. Seguro com os bicos de pato, ó. Ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou vir com o meu pedacinho de sete e meio. Vou dobrar. Dá uma seladinha. Ó. E vou posicionar aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Ó. Ficou assim. O outro é a mesma coisa. Pronto. Dois iguais. Agora, a gente vai alinhavar. Como que vai ser esse alinhavo? A gente vai dar seis pontos. Tá bom? Você tem dúvida em como alinhavar? Não precisa ficar com dúvida. Você precisa dar os pontos iguais dos dois lados. Nesse caso aqui, são três pra cada lado. ó. Vou marcar pra vocês poderem ver melhor. Olha só. Esses são os pontos que você vai dar de um lado e do outro. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro, você precisa pegar essa partezinha. Ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui. Você precisa pegar ela todinha e todas as fitas. Um. Dois. Três. Ó. Quatro. Cinco. Tem que pegar a fita de trás. E... Seis. Deu pra vocês verem aonde que está o meu pontinho? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu só queimar aqui. Posso tirar o alfinete. E agora, a gente vai puxar. Ó. A princípio, você vai achar que o seu laço não ficou igual ao meu. Tá? Calma. Esse laço engana mesmo no início. Tá? Segura aqui, ó. E... Faz o acabamento. Tem gente que gosta de voltar até lá e ir de novo. Eu não... Não faço isso. Tá? 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 Pronto. Pronto. Ó. Ficou assim. Tá vendo? Tá certinho? Vamos alinhavar o outro lado que eu vou mostrar pra vocês. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Três. Três. Cinco. E... Seis. Vamos lá. Pronto, gente. Olha que fofo que ele já tá ficando. Agora, a gente vai ajeitar esse laço, tá bom? Não precisa de base, tá? Esse laço não precisa de base. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai abrir aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Agora, você viu que o seu laço ficou igual ao meu, ó. Você vai abrir. E aí, o que que eu te aconselho? Colocar um spray, ó. Tá vendo? Você achou que tava assim, ó. Colocar o spray de cabelo pra ele ficar durinho, tá? Porque ele é um laço que perde a forma no manuseio. Então, eu gosto sempre de colocar o spray, como vocês já sabem. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, comenta aqui. Quero saber de onde que você é. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, me conta, tá bom? Já aproveita e deixa o like. Se não inscreveu ainda, se inscreve. Ativa o sininho de todas as notificações. Pra você ser notificada sempre quando eu postar uma aula nova. Tá? Esse lacinho, gente, ele fica muito fofo. Olha, ele fica... Com oito centímetros e meio. É um lacinho que fica lindo no parzinho, na faixinha de bebê, tá? Ele fica lindo na tiara. Olha só que fofo que ele é. Esse laço docinho é um sucesso de vendas. Vou pegar aqui minha fitinha número dois. Vou encapar meu bico de pato. Com a minha cola quente. O link de onde eu compro esses materiais está na descrição do vídeo, tá, gente? Todos os materiais vão estar na descrição do vídeo. Valor sugerido também pra venda desse lacinho, também na descrição. Ó, atrás ele fica super bonito, não tem necessidade de base, né? Ó. E eu vou colocar esse aqui por causa da estrelinha dourada. Bem, copa do mundo, já. Dá duas voltinhas de lei, né, gente? Tá vendo? Ele já vai fechando aqui, ó. Então, por isso que eu falo que tem que colocar o spray. Se você não me segue no Instagram, ó, eu te convido a me seguir lá no Instagram, ó. Tá? O Instagram é esse aqui, ó. Lá eu dou dicas diárias pra vocês, tá? Inspirações, dicas. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no direct também, que eu tô sempre ajudando vocês lá, tá? Ó. Agora, você vem aqui, coloca sua etiqueta, eu tô sem etiqueta no momento, então não vou colocar, mas a gente tem uma etiqueta bem pequenininha pra colocar aqui, tá? E olha só, que fofo que tá esse lacinho. Olha só, gente. Muito fofolético. Olha, é um laço docinho. Ele é um docinho mesmo, ó. Olha só. Que lindo que ele fica. Tanto no azul, ó, quanto no amarelo, qualquer cor, esse modelo fica lindo. Olha só. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se papai do céu permitir. Tchau. 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 Tchau.